E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal RimaSolo HD E hoje vamos reagir a uma hora de batalha de rima Vamos react de uma hora, 60 minutos com vários fatalities Todo dia vai ter vídeo de uma hora aqui no canal RimaSolo HD Projeto 60 dias enviando vídeos de uma hora Então bora lá rapaziadinha, bora lá reagir Eu sei, eu sei, te encarreguei na Halloween Eles dois dias é o black, quanto é o dobro, eu jota é o win É o win, você sabe sim que o olho envelhece na espiraruga Se eu chorar e perder, no outro dia a lágrima enxuga Mas não importa, eu me comunico com a mente igualzinho peluga Cê bem útil preto, você é o blade, hoje eu mato suave pra sangue e suga Sangue, suga, suga, sangue toda hora, mas não consegue Pega o, na veia o DNA do rap, moleque Pega a visão, como funciona, sabe que agora eu te digo Esse é o blade, então caçador, primeira vez vai morrer para um vampiro Vai morrer para um vampiro, The Vampire Diaries com muita atitude Você sabe bem, mano, eu sou blade, fim de vermelho, meu mano, eu sou boot Mano, eu sou blade, cê não entende, cê tá ligado o que eu vim te explicar Pega o Asgang pra cantar no palco, porque o JP é o Kendrick Lamar Zilis dedi, cê tá ligado o K E aí, já time com discussão, só fica ali Riligo K Amor riligo K É virar o free play de negão, então tá ligado que eu tô aqui Você vai ser a revente do lado da sua batalha, tá ligado que eu mordei o lettering Tá sem, não tem como você fazer então, tem tem Tá ligado que eu já tinha, troquei, sempre sai de Pum Pum, ganhei Pum Pum Pum, ganhou, meu pai, sabe assim sim, ai gay Pum Pum, ganhou, doprei, o que você já ganhou sem mim Lula pra rio, se carreguei, tá ligado, que eu aqueci calaboto Cadê a sua tartaruga, Barreto e Bretas vão no bolso O bolso dos caras, nego, igualzinho o processo é verdadeiro O bolso desses caras que é um donk de preto, no bolso paga dinheiro Se fala perto, crente que lá vai, só que não tenta te ser, não investe Repentendo com as loucuras de um dia, tentando pesadelo, queime o West O time é responsável por começar o evento, então agora eu mato, veja o acontecimento O time que escreveu o antigo testamento, vai eliminar 4 MCs ao mesmo tempo Escolhe quem morre, porque você não ganha, porque eu tenho a banha De mim vocês apanha, esse time vem fazer considerações finais Quando é depois dessa batalha, vocês não rimam mais É não, mas sabe, que pra mim tá suave E aí tubarão, só de que seu mandou um salve Os quatro ao mesmo tempo, mano eu sou tua voz Se independesse do meu quarto, tu você morria o mais fraco de nós Ai, você tá ligado que assim, mano, esse é o tubarão Mas eu sei que no meio do rio eu não sou pescador de ilusão Esse quarteto aqui, pra mim não é pragmático Quarteto dos Coisa contra o Quarteto Fantástico Quarteto Fantástico, eu acho isso incrível Seu talento eu não vejo, é a mulher invisível É o Quarteto Fantástico, que hoje é derrotado Destomou uma surra pro surfista prateado O surfista prateado, por isso vai vender Esse cara é o arrombado Surfista prateado, cê é mó vacilão Hoje eu tô surfando em cima do seu caixão Em cima do seu caixão, esse arrombado Ele falou que é o quarteto fantástico Na verdade, se esganhar é impossível Quem que vai botar neles? A mulher invisível Some presente Ela não é invisível Porque ela tá aqui na frente Ajuda esse cara Aqui é o motrena Porque o mato todos Me chame viúva negra Cru, 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 cru Rimas em 3, 2, 1 Que rima fraca Essa minha entrada franca Essa viúva negra É uma cavalheira branca Você não rima nada Seu verso não é inédito Quarteto fantástico E o quarteto patético Não, não, não Rimo com as emoções Quarteto fantástico Contra os 3 trapalhões Nebrão Cê sabe que nós é a picadinha Ela não é a mulher invisível Mandando uma rima É uma mulher maravilha Só que aqui você é escroto É os 3 mosqueteiros Aqui é um pelo outro Ela é a viúva negra Nessa rima eu transbordo Se uma você é Já negra eu não concordo Já ouviu o que o que o deles mereceu Chamou a mulher invisível E a mulher apareceu E hoje ela vai quebrar tudo Pois tem uma mulher que rima Mais que todas essas comédias Juntos Só que esse rima vai perder Só que a cara vai empalhar o tapete Ela envia uma negra Vai perder para um arqueiro verde Na verdade eu sou só um arqueiro Eu reconsentro Aquele verde jogando CS Farinha da Rol Farinha da Rol Tenho sentimento Você é muito ruim Eu sigo um pouco me fodendo Mas eu sei muito bem Como uso o estardalhaço Você não é tubarão Você é só um peixe palhaço O que ele fez no topo é negro Sabe que agora quem tá rimando São logo uns manos de preto Tá ligado Esse aí desespero Boteu ele nos cara Ai negro Ai negro Não é um peixe palhaço Não é um peixe palhaço Não é um peixe palhaço Rima Fácil Não é um peixe palhaço Eu tô de Albrecht Porque eu tô na sua frente Sabe por que eu já tô de Albrecht É a morte de Albrecht literalmente Albrecht literalmente Albrecht literalmente Não é verdade meu parceiro Você tá me craquinho com o pólo É repetido daquilo que eu tô fazendo É pra ele levar meu sonho Não tô pareando todo o sol E vocês sabem que ficam equipe Não tem como vocês ganharem de nós Porque os pretos não vem pra ser vice Música Música Ele falou que eu sou bem grande, só o bichete eu tô no sistema É o JP que vem de preto quebrando essa algema Você falou que eu sou bem grande, eu vivo em gangrena Comecei na tampa de lixo, hoje eu tô na arena Ele perguntou o que eu ganhei sem ele, nego Eu te respondo agora, nas ruas ganhei respeito Ganhei Ragnarok, o estado alto tá com respeito Ou você é hater, ou é fã incubado do mesmo jeito Do mesmo jeito, não importa que eu tô nessa briga Ele falou que eu ganhei no punch, mas isso me causou fadiga Aprenda E agora eu tô pronto pra briga, o otário tava apresentando E esse merda nem tá nessa liga Ok, 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 ok Ele não tá rimando na liga, tem que apresentar Por isso que é um chacota, tem que ver o neguinho de barulho rimando lá como se fosse sabota Ele apresentar o rima, sentar na cadeira e anota E ainda tem que engolir o ego falando mais uma jota Dispação, nós faz descer a tenda Aqui nessa batalha vai rolar uma contenda Vai ser dessa maneira, espero que cês entendam Desse lado quatro fraco, desse lado quatro lenda É, desse modelo a gente chega Fazendo as rimas boas, mas nunca com soberba Porque a gente tá aqui, não é pra queimar a língua E a nossa humildade faz nós ir mais longe ainda Você falou que é lenda, dessa parada eu sei Mas de qualquer forma, eu nunca recuei Então pode falar, que os Hokage eu matei E não vai ressuscitar nem se os Aedotensei Ei, porque cê é fraco, esse é o fato Dá tempo no rap e vai perder para o novato Sabe a diferença? Você não me engana Não tenho medo dessas merda de lendas humanas Mas nós é Hokage, mano, eu vou até o fim Cê não chega perto, não chega a ser genin Só que tá tranquilo, o freestyle é raro Nós é lenda e eles quatro é mito Vai cair igual Bolsonaro Não entendi, eu não vi essa merda de ataque Eu vou pichar a cara dos quatro Hokage Eu sou Naruto Uzumaki Nós veio pra tumultuar, eu quero que se foda A historinha que vocês, o centro da batalha, eles criou todas Não, pra mim você não é um MC forte Hoje os quatro Hokage da aldeia vieram invadir a batalha da Norte A batalha aqui é de quarteto, mas ele sempre fica no Quase Do meu lado tem quatro lendas, mas três vezes que eu tirei você da primeira fase Vai tomar no cu você e o Naruto Sabe que o FL chegou é pra ser bruto Eu sou de Itaquera, aqui nós é favela Coloca os seus nove rabos dentro da sua perna Perna é o caralho, a verdade dói É o Naruto Uzumaki sem jornada do herói Ainda vem falar que quer que se foda É que o Naruto sempre vence, o Mark não só perde todas Só que ele é fusão, por isso eu sou verdadeiro Ele perde pro menor, que vem do Rio de Janeiro Quer ganhar do WL, mas não é pistaneiro E B-Hop é o meu jutsu, clone de dinheiro Tá ligado mano, eu sigo na disciplina Rima de internet também é clone de rima Você é o Naruto, então tá sério Se cê quer virar Hokage, então aprende com os mais velho E o que cê tem pra me ensinar? Sozinha é fraca, pai cê tinha que se aposentar E você, não cansa de falar a mesma fita? A temporada é nova, minha guerra é infinita Não, ele é ultrapassado Nunca gostando do que escuta Muda o resultado, ele falou que é o Naruto Que ridículo Você corre atrás do Sasuke, nós corre atrás do título Ah é Apolo, sem maldade vai tomar no seu cu Sabe que pra mim, você virou boizão da Su Vamos fazer assim, você é o Ronin Então cê faz o clone do Raul de Martinsin A era do gelo nós estamos vivendo Porque eu vejo o mundo girando tão rápido E tudo a minha volta está derretendo Mas se eu não amarço o que faço Minha vida tava sem sentido É porque nessa era do gelo Deixa esses corações aquecidos Ele falou que eu nasci pequeno Mas foi um pequeno milagre Me mudei de pequeno Não me acharam esquilo até Deus Meus dentes de sábio Como sabe? Você sabe? Porque pra mim você é um cuzão Como sabe? Sabe de luz Eu tenho a força aqui na minha mão Davi eu já fui pequeno quando portava o Nike Davi eu já fui pequeno, internet nunca me deu like Davi era muito pequeno quando eu era um big, não era big hype Davi eu era pequeno, hoje eu sou tão grande que eu sou Big Mike Que ele é Big Mike Então é Big plateia Mas não importa se é Mike a capela Big Mike passa, Big teia E é como mano JP Hoje eu tô pronto pra briga Esses dois vão parar na sua barriga Eu sou pequeno, você me entende, Liu E ai Bikini Ooooo 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 Jensi Ooooo Tive na batalha, tá na casa Quem me embrasa nego volta Passa a mão Você não é dada Menos de moto privada Dimac elevada Tipo o Fabio Brasa Mas hoje eu vim pra quebrar sua NASA Vai sair com nausea Fala apetista hoje Só que agora a sua casa cai Você é o Luke Skywalker O cara te virou pra você e falou, sou seu pai Que? Você não tá feito com essa briga? Eu não poderia perguntar se você me entende Porque eu percebi que você não vai ser nemiga Deimaram o cara tudo derretendo Tudo derretendo, porque tomou uma bala Entrei na rave, ele tava tudo derretendo Porque eles tomaram uma bala Lama, isso aqui, lama o cão, esse cara Luta sujeita o nome, na batalha você dá bala Você toma bala, não é que deixa a visa E aqui sai do microfone Pum, 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 tá ligado? Pum, 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 no mercado Calo a boca de quem fala o que guarda Você é o fosso, 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 fosso Você é o ano que eu fiz Você tá ligado, mano, que eu fiz uma burra Nós temos um fosso em comprar um ingresso Pois eu rimei nessa praça pública Ele falou que ele já rimou muito com o Cid Ele gozou com o pau dos outros, moleque Vou te matar aí na sua lápide e vou escrever Pedindo seja o o que do mundo Tenho medo de obstáculo e eu sigo nessa fita Por isso que agora eu amasso três parasita Aí, esses cara não é linha de frente Esse eu vou esbancar, esses dois é semanalmente Espanco lá na Big Four, hoje é no Valhalla Mas fica tranquilo que hoje vocês vão pra o Valhalla E aí, Salvador, é bom reencontrar tu Que eu voltei com o inferno com crânio de três metipo Sabe por que que ninguém grita pra vocês? Porque ele sabe, Yongui é meu maior freguês Semanal no Big Four, pode ser no estadual E hoje você toma a coça igualzinho no Nacional Pode falar que é clichê Vamos dar um argumento Se cê para de perder Me desculpa até falar Olha como o jogo vira Nós trabalha com a verdade Você vive com a mentira Nós não vivem com a mentira Pode assumir que é clichê Você mandou e depois cê falou Que assumiu que sua rima é clichê, é você Cê entendeu? Por isso aqui Big Mike Pra mim você é um boroca Cê ganha no Nacional, mas é meu freguês aqui na Norte Cê quer CPF na nota? Já que é pra assumir as coisinhas, então vamo fazer assim A rima do Big é clichê E a sua rima é ruim Você disse que matou até pitbull Tá achando que matar é fácil Só que coiote não laste Coiote arranca pedaço Sozinho pelas crianças Ou ele precisa chegar cercado de homens que são seguranças Eu te bato, eu te mato Pois a sua rima é feia O que você fez em dois anos Eu fiz em seis meses rimando em batalha da aldeia E ae? Vai deixar? Vai deixar? Aí, demorou, demorou Ei, ei, vem, vem, vem E mais em três, dois, um Ele conseguiu fazer na batalha da aldeia Onde tinha panela semanal Mas responde mano quando o guri conseguiu ganhar algo estadual Sem maldade ele nunca conseguiu Pra mim você é o MC mais pipoqueiro do Brasil Vem, 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 vem Não deixa cair não, certo? Vem, vem, rimas em três, dois, um Mas pipoqueiro do Brasil Não entendi essa parada Mas o que você fez contra o Martizinho na semana passada? Você é o pipoqueiro Eu mando se fuder Fui pro nacional e fiz bem mais história que você Eita Ei Ae Gostei dessa rima Então vamos fingir que sim A história do Yonguinho é chegar lá e perder pra mim Por quê? Eita Ae Nós é monstro fora daqui Então se acostuma Mas fora de São Paulo Cês não são porra nenhuma Nada é porra nenhuma fora de São Paulo Na verdade a gente é cruel Fora de São Paulo Você vai pra FMS tomar um Popo Neo Você falou que é pitbull Só que pra mim você é um boroca Tá com o rabinho entre as pernas Estilo coiote Virou estilo cocota Eu não vim com segurança Só com os parceiros da minha quebrada Não ando com segurança Estuta Na segurança é cromada Você fez história lá na aldeia Ae parceiro, parabéns Então pode crer Só que o que eu fiz no som Você nunca vai fazer Espera Minha vez vai chegar Porque eu sou frio como iglu Você achar que você é fodá Mas agora eu vou falar para tu Hoje você cai Eu te mato Cê não entendeu Eu falo pra tu Eu vou enfiar o seu estadual No mesmo lugar do MVP No seu cú Ó as ideias Falaram do nacional Mas pra chegar lá Eu dei minha vida no estadual Eu não fui igual o guri que desistiu Então me fala quem tem mais moral Aquele covarde que só insiste É o soldado que insiste até o final Você falou sobre Kenny Eu não preciso de Kardashian Você sabe bem que minha referência é tipo Zazepasha Eu sou tipo Kenny Eu sou Kenny, seu cusão Posso falar umas merda Mas você odeia o fato de eu ser inspiração Yo, yo, inspiração negão Cê sabe que eu tô no sapatinho Inspiração, todos negão Compara mim E eles falam mais uma jota Mais uma jota Mais uma jota Rima do todo bregado Ele vira e chacota, 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 chacota Chacota, 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 chacota Eles são pelo som Mais uma jota Eu mando bem Tá sem golpeio Eu pergunto A franca você mata Vocês sabem que eu sou o mando underground A batalha acabar nesse round Eles só acabam do meu vergonha Eles só calam Mais uma break out Mais uma break out Mais duas break out Mais tem Sabe que você tem quem Ponto pra dar uma barra Fundo aquilo que você não tem Ele falou Mas o mando já tá ligado Nego E agora tá no ex Eu vou avançar A fraca da sua pumba no meu pé Troca da sua pumba no meu pé Troca de Deus Eu carrego na fé Porque eu falei que eu sou Kane Mas sabe que agora Eu chego em dois de tereré Esse cara não sabeu Que eu sou o João Do JP Já que você não quer falar de Kane Hoje você pede Nego Nego Tá ligado na parada Você é o Kane Kines é Harry No Tottenham Você não ganha nada E eu sou preto Você tá ligado Mas você vai se fugir No Tottenham É Calte É Lucas Morada Eu que carrego você Você que carrega você Só que nessa porra Você virou alvo Você não tá salto Você tá ligado Esse cabelo é talento Você tá caldo Você falou sobre o Lucas Moura Toda lavora E é rei de bala Eu posso ser igual Politião Mas o Lucas Melhor do São Paulo Pelo Pelo melhor do São Paulo Não Não pente Tá ligado Mas na parada Você tá louco Eu vou caldo Você faltou Com a sua palhaçada Sabe o que você não pode É o pregante Que faz o favor Amor Como eu sou Palma do meu voto Não teria água É a trota Do Territo E dois Bota o palma familiar Eita Meu coração você não toca Se toca WM passa e a placa Cê não anota De fato aqui Vai ter a confritalização E você até falou Que essa é sua situação Ela quer me matar Pra eu ser oferenda Só que aqui Eu já vou Virar uma lenda Não sou oferenda E não mexe os meus Eu não vou pro céu Porque eu já tô Entre os deuses Essas deusas Andam na terra São todas armadas Preparadas para a guerra Eu falo em sacrifício Oferenda Entende o capacho Mas hoje na mata Eu vou deixar esse despacho Onde que ela vai Deixar o despacho Minha rima eu acho Cê não entendeu Que agora é o argumento Eu não sou despacho Minha rima eu faço O que cê joga fora Também serve de alimento De alimento Pabaca inteira Se o assunto é rima Cê não entende na matéria Cê não entendeu Eu faço isso no ato Acabo com a sua rima E com todos esses seus átomos Igual que é o átomo O W pega e leva Por isso que eu vou rimando E eu venci a guerra Eu tô pelos átomos A rima é supersônica Vou bater os átomos Eu sou uma bomba atômica Ei A contagem família Vem Rima de três Dois Vai 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 Cê é uma bomba atômica Com as rimas barata Achando que é bom Só que essa é a nata Você é a barata Eu acabo com essa vida Minha rima na sua frente Chama de inseticida Não é inseticida Hoje cê vai se fuder Contra os insetos Igual esse bebê Por isso que eu vou te explicar O W não morreu Não vai ter salvação Mas vem com assassina Eu vou matar Mano nega Vou ter que mastigar Coloco o Ruta vindo Do meu próprio O barulho é O W não morreu Eu vou mastigar Por isso que eu vou Nessa esquina caiguista Eles parecem a era do gelo Eu vejo uma multe Do lado a preguiça Um, um Alguém só que calma Nem tu vai soar Agora já come Eu vejo a preguiça Eu sou de repotente De sabre Esse daqui é o Tavim Que ficou ruim Tem coisa de grande Um fato de não ser mais pequeno É o que te impede De ser mais gigante De ser mais gigante Eu sou elegante Vamos reposerem Sem que nascer Na batalha do estudante É por isso que eu te mostro E quando eu morro É isso que eu vou perceber Você é o pequeno príncipe O seu problema é crescer Isso são gases reais São fatos reais Esses negros não são originais É por isso eu tô fugando A minha mente Como se eu estivesse lá E ia pra trás Ele fala que tá minha preguiça Pra preguiça não volto nunca mais É porque batem de frente Com a minha dupla São pecados capitais Não Pecados capitais Jogo pecados em cima do beat Como uma era do gelo Que coincidência mano Sempre rimem com o Cid Ele tá achando que ele é bom A barreira dupla não hoje se pode A minha dupla não é a preguiça A minha dupla é o ponte É o ponte Essa dupla que cochila no dia Tudo esses trevas vem pra rimar E deixa eu só a plateia vazia Anomalia Quando tô com o microfone O que eu faço com a coisinha A sua dupla é a preguiça Porque comeu o frutinho da paralisia O frutinho da paralisia E parou toda a sua pensação Todo o seu pensamento e diria O Tavim traz a compensação Pois ele vem matar Parada essa batalha aqui já é minha E como o uísquilo corre atrás da noz Eu tô correndo atrás da folhinha Tudo pela arte Por isso que pela arte Que eu sempre tô dando minha vida Foi a mesma arte que teve a capacidade De curar todas as minhas feridas Eu respeito sua caminhada Mas me desculpa você é minha fã Pra cada valkyria aqui nesse palco Eu sou o machado de Leviatã Eu trago referência e rimas Infelizmente você desanima Eu treinei pra um caralho Pra tá aqui em cima e pisar na sua autoestima Eu treinei e tô treinando todos os dias Me desculpa R.A.P Eu tô treinando mas não é pra ser melhor Não é pra ser melhor que você É, mas você falou que era a melhor do Brasil Por isso que agora mano tá normal Que eu saiba a melhor do Brasil Tá sentada assistindo e ela ganhou o nacional Por isso que agora se situa Sabe que agora missão eu vou além Quantas aldeias cê tem? Fala na cara quantas noites você tem? Essa que é a vida, onde é vilzinha Você fica aflita quando me enfrenta Fala que é foda aqui na linha Mas contra a lei me dizer não aguenta Quer meter o louco na cicatriz? Então chega aqui agora e me diz Pra você falar que é melhor que eu Faça a metade do que eu já fiz A Levinsky MC que só sabe da carteirada Mas no quesito rima ela nunca arruma nada Fazer metade do que você fez Ô meu amigo Quando você pisar três vezes na porra do estadual Você fala comigo Pelo amor de Deus É meu parceiro Por isso que agora mano Cê sabe que tá no quase Se for no estadual de São Paulo Cê não passa a primeira fase Mas sua cara é feia Hoje o rap é na veia Eu vou lá no estadual E cê não passa a primeira fase da aldeia Do nada ela tá falando Com todo respeito eu quero muito barulho Mas muito barulho Pensa a batalha E produção tá ok? É isso né irmão? Tem mais uma, certo? Joga a mão pra cima Não deixa morrer não, vem Foi um delírio coletivo Ninguém viu nada Yeah, 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 yeah Toca pra baixo Rimas em três Três, dois, um Vai, vai, vai O Nevis que eu sou a Dev E hoje te mando pra vala Ela sempre grita E hoje a Dev eu te cala A minha ponte na sua mente É como uma bala Quando ela até perdendo Eu sou a Rainha do Tio Lala Ai, caralho Então agora mano eu vou explicar Eu sou a Rainha do Tio Lala Eu falo porque eu posso falar Não pode entender minha parceira Te bota aqui na segunda Você quer ganhar de mim? Começa a falar da sua bunda Já esperava essa rima Que é clichê Sou, 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 sou Vai Dev, eu bate bota caralho Cala sua boca ou sua vagabunda Você tá rimando mas não é boa Tá falando na minha vez não entendo Por isso que eu retiro sua coroa Ela falou da minha bunda Rimando no RP É que minha bunda rima Bem melhor do que você Caiu a casa, caiu a casa Caiu a casa, caiu a casa Ai, ai, ah Então chega aqui ó sua cachorra Eu vou falar pra tu Melhor você começar a rimar pelo seu cu Eu vou entender Eu mando esse fuder Essa vagabunda tem mais respeito que você Caiu a casa, caiu a casa Bate palma minha família Barulho, 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 barulho E vai se desenhando um clima tenso Eu tô sentindo Que acerta Geraldo, Geraldo 3, 2, 1 É Batalhas ao vivo, não só lá nos bastidores Vocês pra mim são os melhores E atualmente percebam que trocamos cores Mas aqui a gente não vai trocar os valores Vocês são as mesmas presas Só trocaram os predadores É Não cansa de apanhar nunca Apanhar mais Enquanto as vagabunda Por isso Cê não acompanha E cê não frisa As cores dos nossos corações Parecem céu cinza Parece o céu cinza Um céu rancinho, uma nuvem Mas o meu rap tinha que tá lá no Museu do Lume E vocês sabem bem Por isso que não tem edema Você trocou sua cor Porque é o laranja do sistema Ele é amarelo na frente De qualquer MC Sendo ele o JP Sendo ele o NL Não tem problema Isso aqui eu tô na trilha Se vocês dois não representar Eu vou expulsar da família É É É É É Trocar as cores Só que não é questão de vitíligo Ele quis falar de cores, ainda bem que eu sei sobre o colorismo Em questão de juntar as cores, avisa pra esse trouxo Que tem que juntar o vermelho e o azul pra chegar nesse roxo É, então nem vocês juntos vai chegar no meu nível Eu falo que você é fraco, mas não sou meu físico Eu falo só no espírito, você pensou que era bom Sabe por quê? Que eu trouxe meu momento Liderança e raiva, não glia de sabedoria e sentimento É, de sabedoria e sentimento, tá ligado que vocês não tem Não convém, quando eu rimo meu mano é big bang Por quê? Sabe por que você perde a esperança? Você tá tendo só um minuto de sonho por você estar na posse da liderança Existe um esgoto no sul, existe um esgoto no leste Ele quer me expulsar da família, seu pior é eu pensar que seu mestre Entendeu? Sabe por quê? Que eu vou ter que te explicar Já que você não é bom em fazer isso, eu coloco sua mente no lugar Bate calma que eu me reação Começar tá suave irmão, chego bem calmo pra assassinar Ou seja, já que é Valhalla é o lugar que esses dois já não vão alcançar Até porque você sabe o freestyle é sincero, aqui não tem malícia Guerreiro fraco querendo Valhalla Não sobe pala sem autorização de Valkyria Cala a boca que você já chegou aqui, mano, nada Eu sinto, mano, que você tá com uma na improvisada Eu tô te matando, meu mano, e nem tô fazendo flipada Você quer falar de Valhalla? Sabe que eu sou dono Eu vou te encher de bala, porque o Gutt é o dono do trono Mano, você sabe que eu faço a poesia O meu freestyle é de cria, ele é periferia Esse cara é um cuzão, fala que ele é o dono do trono Só que eu odeio a monarquia Sabe qual é a diferença, mano? Valkyria, você é um cuzão Rima com o W não faz improvisação Você falou que vai me encher de bala Eu vim te encher de freestyle e informação De freestyle e informação Só que isso nós já tem e trafica Mano, tá ligado que esse cara tenta fazer a rima Mas ele se limita Você falou de trono, parceiro Acho que isso é uma coisa louca Porque o seu trono é o do banheiro Porque você tá cagando pela boca É diferente o ponto de vista Não tô cagando pela boca Tô cagando e andando pra tuas rimas É diferente o que eu faço, meu mano Por isso eu mato e eu tenho certeza Dono do trono igual o Luiz XV Se você foca no trono me perde a cabeça Uou, tudo bem Que eu vou continuar fazendo improvisação Então vai, arranca minha cabeça Que eu vou continuar rimando com meu coração Até porque eu sou competente Sabe, mano, que mesmo é quente Eu vou virar mula sem cabeça Porque o meu preto ali é quente É, por isso que mano lá que eu vim do Rio Não adianta você ter pistole quente Se eu já tô rimando e eu tô com sangue frio Ele falou que é mula sem cabeça Só que no verso ele não é sagaz Na verdade tá mais pra curupira Já vai só contando o que anda pra trás Mas tá suave, parceiro Eu vou criando o meu verso Se eu tô em cima do palco Alcanço outro universo Nós só foca no progresso Você foca no regresso Taco Jackson também eu tô pra trás Mas ele fez muito sucesso Pijama meu não é listrado Mas sempre que eu tô em campo Eu sempre tô concentrado Sobre o pijama desses MC Engraçado Vim de pijama Vim te botar pra dormir Meu parceiro É a menina que vai cantar fabular Daquela história Mando pra você Deitar e dormir Por isso meu parceiro Com a agência de Ninar Da longa história Fiquei no príncipe Passei MC Você quer falar de fabular Eu vim com fabular Como se eu tivesse uma fabular Mas essa fabular não leu Porque na fabular Os animais são falantes Só que a rima Esse animal não aprendeu Não nasceiro Mas aprende no caminho Seja com o cavião Seja com o sapinho E desde parceiro Do início até o fim O sangue de barata E o sangue de marfim Você é o sangue de marfim Mas já tá ósseo É sangue de barata Eu sou carne de pescoço No cuzão Aventação da resolução Eu não sou sapinho Eu atropelo você No golfe sapão Se você for Me atropelar Vai pra apontar Pra MC Pessoa Eu vim morter na jugular Então eu entendi Que aqui é sem engano Vem de golfe sapão Eu respondo Que pete tucano Que pete tucano Que pete tucano Porque você é pico E agora você tá empicando Eu vou capotar o ferro Aqui na trajetória Porque a minha morte Vai ser bacana na história É, mas a vida Meu parceiro Você bem fez Compensou quatro dias Em apenas cinco meses Conseguiu fazer Tudo aquilo Que eles não fez Toros e a lenda Que todos dizem de seis Menina Sou dono Você passa Deixame É o rei Tá no trono Mike é meu tatame Seus medus Eu já como E na frente Tu some Tem o quilô E o timono Mas pra forçar De um desame A parada é o conceito Eu encaro o conceito Se prepara Rimahara É o caissara Com jeito Então para Prefeito Eu encaro Defeito Porque mano Não vou ralar Vai bala Bê no teu peito Bala no meu peito Demorou Que ele é mongol Retiro elas do peito Pra ir vendendo o farol Demorou Então meu mano Sabe cê tá aflito Hoje esse quizame Vai virar sushi frito Entendeu? É desse jeito Memo o tubarão Que eu sei Que nós Tá perante a multidão Não quero saber De quem Que é logo o capitão Pois todo rosto É igual Quando tá embaixo De um caixão Eu já estive Embaixo do caixão O rap virou meu Edu Tensei É minha ressurreição Você não faz bonito Eu viro um sushi frito É porque eu mato Quatro MCs Em dois palitos Em dois palitos Demorou O meu parceiro Só calma aqui Eu falo Que eu sou ligeiro Eu vou provando Aqui que eu sou freestyleiro Na rua da onde eu vindo Pegar um palito Pra fazer um churrasco inteiro É Churrasco inteiro Então charme Desarme Que do que lua Hoje eu falo em carne Eu vou na fé E você não sai de pé No tema que não ataque No tema que você quiser O tema que eu quiser É o seu cuzão E se o tema for a coerência O flow e a dicção O tema que eu quero Sabe qual que é a poesia Todos favela Pisando em crânio de burguesia Os favela Pisar na burguesia Eu já tô fazendo isso Todo dia Entendo de poesia E é muita treta Até onde eu saiba Machado de Assis Nunca estudou E fundou Academia de Letra Mas essa daí Você mandou na notícia Manal Por isso me mudou Pra ver que a sua rima Agora tá sem sal Academia de Letra Esse que é o limites No quarto escuro Com o FL Studio E os parceiros Academia de Beats Então é isso Que eu venci E isso não vai ser pouco Porque esse quarteto aqui Ama carteira Os outros Igual o guri Que falou que ganha aldeia Semanalmente A dupla dos maiores campeões Na sua frente Só que aqui não é aldeia Demorou meu bem Os maiores aqui da norte Tá na sua frente também Antes do Valhalla Tem o 15 final amigo Libera o anual Depois cê conversa comigo Só que esses caras Não rimam Sabem que dá pala Quando eu rimo Eles se calam Podem ser o maior da norte Nós devem o Valhalla Eles falam do nacional Então tudo mudou Então vamos fazer assim Quanto disco de ouro Você tem na rua É batalha ou é música? Vixe Bora Três, dois Vai vai Achei que ia falar de nacional também Quem ganhou não foi tu Foi esse cara Por isso que agora eu chuto tua bunda E te mando de volta pra casa Se você não entendeu Achei essa historinha meio bizarra Aê, primeiro mandamento do freestyle Não gozarás com o pau de uma cabra O Ué, cê fez igual Acabou de admitir que eu ganhei o nacional Os dois maiores da norte estão aqui também E é aldeia de aniversário, Kroi Quantas você tem? Vira loucura Virou madela, caralho Virou madela, caralho Não sei aniversário, um disco de ouro Isso o Kroi não conseguiu Só que mesmo assim Me torna o melhor do Brasil Aí amigo Ô Kante, eu digo pra você Tem um estadual Que você nunca vai ter Aê, sério mano É meu dia de glória É sério que o Kroi quer falar da minha trajetória Agora esses cara tão fodido Quando nós éramos os maiores da aldeia Vocês nem tinham nascido Tinha assim Yeah, yeah, wow, wow Aham Um, mais em, três, dois Não só tinha nascido como também tava rimando Por isso não tá entendendo Não é porque os otários não tava assistindo Que mais não estava correndo Perdeu pra mim semana passada E eu cortei suas asas Nunca mais eu rimo na aldeia Te aposentei dentro da sua casa Então vem, então vem Rimas em três Pode deixar que eu mato Esse trio que é fraco Não merece Por isso que contra os três O nível desce Por isso que eu mando rima e o quarteto cresce É os fora do eixo Aqui é os fora de série É desse jeito Mando punch após punch Então já se prepara Pois já veio avalanche Vocês perderam Nós que vai ganhar essa folhinha Onde já se viu Três rugão na maquininha Três rugão na maquininha Mas sabe, nós se lixa Três rugão na maquininha Perdeu, não caiu a ficha Ele é o fora de série Quando tá na quebrada Em Netflix A temporada cancelada Você não viva bem Aqui é o fora do eixo O fora da curva E também fora do queixo Você falou sobre três rugão Improvisado Que eu saiba O nacional é do Ioro Incorporado É do Ioro Incorporado Só que agora eu vim do gueto O melhor fora do eixo é ele e o japa E eles não fecharam no seu quarteto Aí é foda Sem maldade Essa rima agora foi véia Netflix É sintonia Cês acabou de cair nas ideias Vai ser chato pra caralho Quando você vê rimada Eu pivete por isso que ele é comum Ele vem dizer que tem melhor Só que essa para nessa usul Quando tá nessa batalha Você sabe que o meu papo é papu Não tem melhor Ninguém é um porro Todos e todos porro Ah, ô Tonhão Que papinho vai se fuder Não tem automoção Eu sou melhor que você O campeão nacional É o Ioro Incorporado Por causa dessa desgraçada Que votou errado Ah, cê pega do som O bagulho vai ficar doido Vindo daqui na frente É que eu não sou a foto Ele até chamou a KN de miserafe Ele tá com calma Que caiu na primeira face Isso é Netflix Você tomou no meio Aqui eu vejo um covarde E dois homens e meio Já que é nacional Eu dou minha cara a tapa Aê, pretona Devolve o nacional do Japa Vem, vem Vem assim, vem assim Um, três, dois, um Realmente o Japa ganhou Não tá no quase O CROI pra KM Perdeu na primeira fase Vamos fazer assim Vai se fuder Ela devolve quando você devolveu Estadual do JP Ei, 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 ei Que poda o Japa? Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Mano, vamos Mano, vamos no simples Mano, vamos no simples Vamos no simples aí E mas, hein? Ele falou que o Japa perdeu roubado mesmo Só que ele aqui é comum Mas depois falam do Martizim Não era um por todos e todos por um JP é o nosso parceiro O JP também é o de nós Cê quer falar da batalha deles, tão bate-cabeça pra ganha de... Quer bater cabeça? Então pense, antes dessa batalha repense Quer chamar lá pro bate-cabeça? Tá falando com o cearense Tá fudido meu mano, por isso eu chego na quebrada A vergonha de São Paulo é culpa dessa desgraçada Demorou, 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 demorou Acho que o Japão ganhou, agora que eu te derroto Nenhum cara do seu quarteto gostou do seu voto Eu ganhei do Jota e eu nunca fiz o Pix Nós é os fora de série, a morte da Netflix Yeah, yeah, rimase três Eu já fui pro nacional, porque eu fui classificado Também foi pro nacional os que tavam do meu lado Você foi, você também, e lá foi derrotado Já o Vasco porque fala do nacional desgraçado Olha pra mim, vai enxergar o time inteiro Bigão eu te respeito, sei que cê é verdadeiro Mas vamos focar mais assunto Cê tá ligado que é fiel e já te mata Você vira presunto Vamos entender a trilogia, eu tô parado Mesmo assim, eu não alcancei o resultado Porque eu sou vagabundo O Coisa Ru tá de volta e trouxe o demônio junto O demônio tá de brincadeira Esse cara aqui no palco acaba com a carreira Porque ele tá gritando, ele tá de brincadeira Aí a FLP sai debaixo da cachoeira Tá foda, só apenas gritaria Ele fala de demônio, essa é a mesma fita Mas o demônio não se tira em nome de God Quer falar de demônio, é o coach Demônio Vem, 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 vem Rimas em 3, 2, 1 É o coach, é o coach E o que que importa? É a FLP te mostra Que eu sou o dono da sua horta Ô, bode Aí, fica difícil Eu vou beber seu sangue hoje de sacrifício De sacrifício não Se travou, cuzão Não deixou opção Morre pro bigão Dono da horta do meu coração Segura essas rimas Pega a minha plantação Que plantação Tudo que eu vi Não foi a informação Bigão Agradece que eu travei Minha zima é um fuzil Se eu atiro, eu te matei Cê me matou Agradece que eu travei Eu também travei na rima Só que eu já ganhei Porque infelizmente A FLP só gritou Cê quer ser praizão da leste É fiote do Salvador, caralho Eu? Fiote do Salvador? Muito antes a FL começou Sim, eu tô gritando Ô seu arrombado É pra compensar o tempo Que eu fiquei calado Mas o rap pede paz Cê ficou muito calado Agora lá pra trás Se você tá gritando Tá acabando o gás Cê ficou muito calado E devia ficar mais Ai, bate pra água O rap nessa porra Eu tô em casa Eu faço isso Seja no busano Ou lá na praça Se eu subo no palco É porque eu tenho Muita disposição Muito talento Muita rima E muita raça Ou seja Aqui o Bredos Ele vai apanhar E é por isso mesmo Que não vai se levantar Você é um otário Que nunca me deu medo Que tá o primeiro round Carregado do quarteto Demorou Carregado do quarteto Garota Quem falou Que você não tem talento Feitiço contra a feiticeira Tá entendendo Ela tem talento E eu tô pouco Me fudendo É É assim que eu vou fazendo A rima que é boa Eu sei que vou exercendo Eu rimo na picadilha Sofia, você morreu O país vai das maravilhas Usa a minha decorada Cê se pode Cê não pode usar a sua Porque não tô com detróide É mulher invisível Fazendo meu trabalho Invisível eu não sou Mas que eu sou mulher pra caralho Mas quem falou de mulher invisível Foi o ataque do primeiro A resposta foi previsível Mulher invisível Nessa você afunda E a falta de talento Mais visível como nunca Mas não é errado nunca Não é visível como nunca Hoje eu tô na barra funda Não é falta de talento Essa é autoestima É falta de talento Contra a sua falta de rima Não é falta de rima Nego eu não sou moleque Barra funda a linha vermelha Eu composto pelo black Aí cê tá entendendo? Vai pra estratosfera Uma bica na tua bunda Vai pra Corinthians e Itaquera Vem geral, vem E mais em três Gol Eu não entendi agora Que perante a estratosfera Dá uma bica na minha bunda Eu vou direto pro Itaquera Se eu vou pro Itaquera Eu mando você se fuder Mas se eu for pra Guarulhos Eu não procuro você Se for pra Guarulhos Eu não procuro você Antes de mim tem que ganhar Do Barreto do JP Mas você não vai ganhar Sabe? Ei, 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 ei Mas aí a rima que eu mandei Ela repetiu na rua Vou ganhar da Sofia E a Sartaruga continua Ah, cê tá ligado? Arranca o seu pescoço Não posso ser a melhor Mas que derrama mais esforço E você não entende Porque você é a moleca Bençoada seja eu Porque eu sou tipo atleta Vou te amassando Cê tá ligado Vem, vem, vem Não deixa a vibe cair não Vamo porra Vem, vem E mais de três Dois Vai Por isso vem O teu pato O teu fã Sou jacato desperto Como que cê quer ganhar o Valhalla Você nem tá sabendo quanto a versa Você tá vendo como é que é o time Por isso a rima é bem-vinda Pegaram o que era forte E ficou mais forte ainda Ah, é parceiro meu mano Cê sabe que eu me destaco Você acha que é forte Na verdade cê é fraco Ano passado teve choro nessa revolta Eu vim fazer você engolir o choro de volta Hoje, caralho, não vai entender Acho que ela tá magoada com você Se não for na BD8 anos Infelizmente isso eu não posso Mas hoje cê tá aqui E esse Valhalla é nosso Magoado tá você Que vai perquer nesse palco E meu parceiro Se cê for chorar Cê manda áudio Pega a visão Que aqui cê devolui O seu força não é nada Com o que nós juntos construí Olha só Eu acho que tá magoada Por isso mesmo que eu sou o verdadeiro Eu tô achando que tá magoada Porque eu explantei seu quarteto inteiro Só que você tá entendendo aqui agora Por isso que aqui é minha vez Essa é minha maior foi E essa é minha maior freguia Vem, 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 vem Eu sou a sua maior fã, eu digo aqui na disciplina Até seria se você mandasse uma rima Aldeia é o quê? Vai pra casa do caralho Eu vou fazer você voltar pro saco do teu pai Eu vou entender, só fala de outros manos pra cê poder vencer Levis que eu tô batendo, porque eu posso e porque eu quero A linha do tio Lala tá tomando três da terra Falaram pro time, meu bicha peita, tô pronto Vou matar esse cara, vai ser mais um ponto Por isso, cê vai tomar punch sem desconto Eu acho que aconteceu o mesmo do confronto Do último encontro, do qual eu já te trompei Mas hoje eu vou provar que na norte eu sou o rei Ele é o coiote, vai comer na minha mão Trompou o nego chucro e latiu atrás do portão Nem lembrei de ter trombado sem hipocrisia Mas quando vocês me trombam, vocês sonham todo dia Bagulho tá suave, nós não batia nave Eu vou te eliminar agora dessa fase Porque no primeiro round eu questionei o resultado Acho que até foi comprado Quem ganhou foi o jurado Tá suave é desse jeito Ai, parceiro, essa é a parada O juiz vai apanhar igual a torcida organizada Isso é mancha verde, mas não tem resultado Hoje a mancha é de sangue, cê sai ensanguentado Reclamou do jurado, não olhou pro próprio umbigo Reclama do juricante, ele aprendeu contigo A louca é mancha verde, eu sigo na improvisação Tem respeito pra pisar, mas nóis torce pro timão Tão tão jique que cê citou Ai, parceiro, não esqueça Sempre que nóis se tromba, nóis pisa em uma cabeça Mas não precisa empurrar arrombado Eu também sou timão, porque eu sou favelado Vai mudar o resultado, vai pra casa do carai Depois já te amassar, eu vou virar o Memphis Depa Mas tá suavão, meu mano, então pode pá Você não acertou nem o é último antes de chegar Mas eu vou te falar, mano, cê tá ligado, parceiro Eu vou te apresentar, sou Cristiano Romero Cê é Cristiano Romero Só que eu sou talismágico, campo do brasileiro Por isso que eu sou Messi, cê não é linha de frente Cristiano, você é o melhor só na sua mente Mas cê não era o Depai, meu mano não sobressai Tá ligado desse jeito, então você respeita o pai Porque eu sou o Romero, que eu tô na trajetória Alguns fica com a fama e outros faz parte da história Então é isso Com respeito eu vou chegar nesse conceito Eu vou te bater esse preceito Eles falaram que nóis é invisível Só que mesmo em ser invisível eu vou bater do meu no jeito Eu posso ser invisível, mas invisível Eu vou entrar na sua mente O invisível é o que mata ela E o que os olhos não vê, o coração não sente Então agora eu vou matando o japa que é só decorada O que os olhos não vê é o nosso coração não sente Por isso infelizmente eu não tô sentindo nada Para de calar se você é turma de quem Para o que você sabe, hit chanel é o play Tá ligado, mano, que esse é o comum E hoje a nós conhece o Camisa 21 Ah, você fala que você é o trem Mas antes de cair no seu vagão A gente era invisível, antigamente, só que no presente A gente faz sempre pra essa multidão Isso que eu falo pra você, diz o meu nome na rua Enquanto a minha rima embraza Eu tô colocado em minha cara Tava pra fazer virar Enquanto o pão nosso ainda não tá em casa Esses heróis vieram bem diferente O que você não vê é o coração não sente Mas cadê o super-heró na minha frente? A mulher é invisível e o homem é incompetente Essa que é porrada na frente dos homens Hoje eu ouvi rimar, alguém com muita fome Nosso original, você é o plone O meu nome não usa capa, ele usa o microfone Ele tá ligado, eu vou bater nesse cara Minha pantilha que vai quebrar a sua coluna Tubarão sempre começa rimando muito E no final do ano não rima porra nenhuma Já não esperava que o Tubarão Seria MC, mas foda desse estado Realmente eu sou MC incompetente Você tem competência e morreu sacassado Tá no quadrado meu parceiro Pelo menos você não tá mandando uma remanelha Como o Tubarão Acostuma né porra nenhuma Se o mano é um dos maiores campeões das 24 Ai, melhor você fodeu Calma que tem mais uma rima Eu sou o rei do poliseu Todo mundo esperava você ganhar o seu nacional Responde, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Vai, vai, vai Não liga pra você se comenta que se for você Está ligado que você virou ateu Você sabe que deu no instante capacitado Mas ele que capacita aquele que ele escolheu Você perguntou o que aconteceu no nacional? Essa aqui é a rima com o modo que é tabuosa Perguntou porque que ele perdeu o nacional que foi roubado Você sabe muito bem qual é a parceira venenosa Vamos fazer uma comparação do japa com o brasileirão Essa rima é muito estranha Você tá igualzinho vitória Porque todo mundo tá Mas só que você nunca ganha Porque adianta a comparação Ele quer falar da carreira do Tubarão Mas quem aqui na norte veja a organização Cala a boca e respeita o primeiro capitão Nós veio da mesma quebrada Só que hoje eu vou te amassar Até porque é do mesmo local Mas por lá o que você faz é só envergonhar Ô meu parceiro, você pega a visão Que é que hoje eu vim te ensinar Te dá um amasso pro você aprender E honrar os indígenas do Jaraguá Tio, pega a visão que o bagulho é sinistro E você não compreende Porque a criança começou ontem Mas já acha que o que ele faz rende Parceiro, eu só vim te explicar Que pra mim cê não passa de moleque Cega a visão que pertence a mim E a todas as minas do reino do F Mas eu respeito você, eu respeito ela Mas tá ligado meu parceiro, é que cê é sequela Por isso mesmo eu vou provando que hoje cê rala Por isso mesmo que eu te bato, você vai pra vala Por isso pela cê apela, você leva a pala E na verdade eu te esgoto no banco do pala Olha só que foda, então cê não me rela Porque hoje cê rala Olha nessa porra, eu vim conquistar o rala Ei, tá entendendo como eu mato? Por isso meu parceiro, pode pá Ela veio te falar Ai não sei o que, nós é do mesmo lugar Você não representa o Jaraguá Só que a questão é que eu já faço flow Só que a questão é que eu já faço show Fala o nome da minha quebrada Pra todo lugar que eu vou Enquanto você abandonou Ah, eu não abandonei a quebrada Eu vim explicar É que o favelado não é obrigada Viver o resto da vida no mesmo lugar Tio, pega a visão E eu vim aqui pra te educar Cê, tá se mordendo Porque cê tá vendo que as minas começam a ganhar Sim, começo a ganhar Mas eu também não moro no mesmo lugar A questão é falar do nome do lugar A questão é você não deixar eles esquecerem A questão é chegar aqui em cima e fazer lembrar Essa aqui é a fita, eu moro em um lugar Por isso minha parceira vai pra puta que pariu Sempre te lembro de onde você quer chegar Mas não se esqueça de onde você saiu Eu nunca vou esquecer de onde eu saí Mas trago esperança aí também o conteúdo Cê fala pra eu ir pra puta que me pariu Eu vou voltar pra lá mas é que eu vou voltar com tudo Tio, pega a visão meu parceiro Pra mim você é criança, é um bebê chorão Fala que faz rima, faz porra nenhuma Porque cê tá perdendo e usa o baixo calão Olha só que engraçado ela falou de chorão Só que hoje eu vou mandar o verso do meu legado Ela fala de chorão, um cala a boca engole o choro Vou virar esse jogo que conseguiu dar no passado Ei, cê tá entendendo minha parceira Por isso eu quero que cê se exploda Ela faz cara de revoltado Só porque os humilhados tão ganhando a porra toda Calma amor, eu vou casar seu fim Como eu tô fazendo cara de revoltada Você não compreende, cê não importa tanto assim Só pra cê entender um bagulho louco Falo do Jaragó sem ter obrigação Porque o que eu vou falar mesmo é da minha família Mas só eu falo da quebrada, tá no coração Fala da quebrada, tá no coração Por isso eu vou te espancando, eu tô na missão Você não tá rimando nada, é pura frustração Se você passa, cê tem rimado assim Melhor cê chamar o Nincão Essa que é a fita, eu vou te mandar Por isso minha parceira, hoje eu sou sequela Realmente a gente veio do mesmo lugar Mas só um vai pra cego na fase nessa favela Aaaaaah O momento de sair do lodo Capitão nunca cede a pressão Eu já convoquei minha tropa Brab Escalei todo esse batalhão Pra poder chegar aqui nesse palco Da deuda, essa aqui a explosão sabe Que o flash tá lá embaixo E aqui quem ganha é a escuridão, pô Você tá entendendo? Eu tô aplaudindo no pique do Mojiva Esses caras aqui vão sangrar Como se fosse inflamada a gengiva Porque é hora aqui da vitória Tá ligado? É hora do Valhalla Campeões, tomem os seus troféus Perdedores, voltem pra suas casas Eu tô me sentindo em casa na norte É sem rima de suporte É por isso que na sua frente eu te mostro que o paraíso não é o resort Ele falou até do troféu Mas aqui é o teu forte No meu dedo vai ter quatro anéis E o quarto é da Batalha da Norte Eu não vou parar pra você Menos você saber sem egocentrismo Eu vou bater na sua cara Tô cagando pro favoritismo Cê falou que saiu com o troféu É por isso que cê se fudeu Tá contando com o ovo no cu da galinha E no final vai tomar é no seu Ele quer ganhar anel Mas não passar de um nóia Desculpa aí, ô Nel O que você vai ganhar é só joia Já tá tranquilo, parceiro Cê tá ligado que agora nóis vai fazer o fim Ele falou, tá se sentindo em casa Então nós vamos botar você logo pra dormir Então bota pra dormir Sinceramente, então deixa eu lembrar Mas pra dar por mim é uma coisa bem fácil Difícil aguentar quando o ioga acordar Sabe, parceiro, que não tem segredo Agora eu acabo com meus fênus Porque me chama Teddy Bill Hustle Tenho muito mais anel que dedo Mas cê tá ligado, eu tô na frente desse povo Você tá ligado, mano, que esse aqui é meu renovo Mano, é simples a resolução Se o ioga acordar, eu volto pra dormir de novo Porque agora eu tô na frente do povo Cê tá ligado, eu tô mandando minha proposta Você pode ter até três anéis Mas um deles eu te carreguei nas costas Aqui o rei da métrica Já o freestyle bonito O movimento virou minha joia do infinito Ele é o filho do Cante O mais engraçadinho Pra ganhar nota e mostrar o anel pro amiguinho Pra ganhar nota e mostrar o anel pro amiguinho Não fala pra multidão O que você faz sozinho Fetiche estranho do caralho Esse cara se amarra Com certeza na barra, agora ele adora O que acontece se o ioga acordar Porque ele tá dormindo até agora Mas ele não entendeu a proposta Que agora eu mando essa resposta O Apollo falou que eu e o Tavinho Tava nas suas costas Eu entendi Meu parceiro ele tá dando a vida Eu nem sei de São Paulo Você só tem duas E eu ganhei minha terceira seguida Quando o ioga acordar O gigante acordou E eu tô na disputa Sou MC da leste E eu não desisto nunca Só que tá tranquilo Eu vou falar uma parada Vai mostrar o anelzinho Assim que cês ganhou a vaga As rima fraca Sinceramente eu te dou um conselho O ioga destaca Sabe parceiro que eu não sou rasteiro Eles vão me botar pra dormir Na batalha eu vou dar um conselho Fred Gugu é a que tá com sono Eu te mato no seu pesadelo Ele falou que eu sou filho do Kant Eu não sou dono Mas eu sou filho do dono E se você é meu pai Eu já tô pronto pra assumir esse trono Porque hoje eu deixei meu legado E esse ano eu vim embaçado Filho do Kant Contra tudo e contra todos Mas já nasceu muito acostumado Muito acostumado Então narre meu somo Calma, eu tô preparado Eu vou te tirar do trono Ele abraçou o pai Não adianta, então volta pro sono Porque o macado pra morrer Sempre é quem assume o trono Faz barulho, mas... Então rapaziada Foram exatamente uma hora e dois minutos Uma hora reagindo a várias batalhas Vários fatais Raldos insanos, absurdos Então igual eu falei No início do vídeo Projeto 60 dias Enviando vídeos de uma hora React de uma hora Reagindo a várias batalhas Esse é o Projeto 60 dias Reagindo a uma hora de batalhas de rimas É isso rapaziadinha Tamo junto É nóis Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa like Deixa nos comentários Top 5 Top 10 Eu me preciso que você mais gosta das batalhas Deixa aqui nos comentários Sugestões de temas Sugestões de vídeos Deixa seu like Comenta no vídeo Comenta qualquer coisa aí Pra dar engajamento Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau